Drogas e celular foram apreendidos pela polícia penal na penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta. Os policiais penais realizaram uma busca na Sela 2, onde foram encontrados e apreendidos um aparelho celular, porção de craque, buchas de maconha e carregador. A porção de craque foi encontrada após cair da cueca de um detento durante busca pessoal. Ele assumiu ser o dono de todos os materiais. Música